Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa noite a todos, terceiro vídeo do canal de Fogo Corte, três vídeos no canal de Fogo, e eu não vou pedir like, não vou pedir inscrição, porque se você já está vendo esse vídeo, você já é um guerreiro, né, então eu só estou fazendo esse vídeo porque eu tenho compromisso com o pessoal do canal e eu tenho compromisso com o meu trabalho, porque se não, eu não faria. Aí você vê, hoje é entrevista do André Mazzucco, né, entrevista do André Mazzucco, falando que essa semana teremos novidades. Ele deveria ter vergonha na cara e falar do Zê, e eu fico indignado, isso daí me faz um mal por dentro, que eu fico indignado que não existe a palavra desculpa nos dirigentes do Botafogo. Não existe falar assim, cara, eu só queria ouvir isso, ó, desculpa, só isso. Ah, não, vai vir quem? O Igor Coronato? Vai vir quem? O Messi? Vai vir o Neymar? Vai vir... Cara, o time está mal treinado, o time parecia um pumbando. Ah, mas fez 2x0, Diego, fez 2x0, sim. Mas o time está mal treinado, o time está mal desde o primeiro tempo, desde o segundo tempo. Não foi assim um jogo que você fala, caraca, o Botafogo arrasou o Nova Iguaçu, né, o time arrasou o Nova Iguaçu, e a gente teve uma infelicidade de tomar o gol no final. Eu queria dizer isso, mas não foi, tanto é que antes de sair o gol do Botafogo, deram o melhor do jogo para o Carlinhos, para você ver que dentro do jogo do Botafogo não tinha nada. É isso.